O ano de 1205 foi um ano muito importante na vida de Francisco de Assis, porque aconteceram uma série de fatos que o levaram a um gradual amadurecimento. Eu vou contar aqui para vocês alguns desses episódios. Francisco vai em Roma e ao sair do Vaticano ele encontra na praça, na frente da igreja, vários mendigos. Ele retira tudo que tem dos bolsos e entrega para eles, mas no íntimo de Francisco isto não bastava. Então ele decide trocar de roupa com um deles, ele retira os seus vestidos luxuosos e se veste de farrapos. Nos conta Celano que Francisco viveu alguns dias entre os mendigos e que chegou até a pedir esmolas. Mas é no caminho para Assis que Francisco enfrenta a sua maior prova. Ele se encontra com o leproso. E Francisco era daqueles que ao encontrar um leproso, mesmo de longe, ele mudava o seu caminho. Ele tinha verdadeira repouso, mas ele lembra em um dos seus momentos de crise que ele pergunta o que é que Deus quer dele. E ele escuta que primeiramente ele precisa começar odiando tudo aquilo que tem amado até então. Francisco então, no ímpeto de amor, desce do cavalo e dá o famoso beijo no leproso. Nesse momento, Francisco percebe que sim, ele precisa odiar tudo aquilo que tem amado, mas principalmente ele precisa amar tudo aquilo que tem odiado até então. Francisco prossegue o seu caminho, mas nos conta Celano que ele ao voltar para trás não viu mais o leproso. E muitos acreditam que tenha sido o próprio Cristo, na veste daquele leproso, a colocar Francisco à dura prova. Chegando em Assis, Francisco vai na igrejinha de San Damiano e lá, enquanto ele contempla o crucifixo bizantino, Cristo fala com ele, Francisco, Francisco, reconstrói a minha casa, não veis que está em ruínas. E Francisco, em um primeiro momento, acredita que o Cristo quer que ele restaure aquele local, mas para isso ele vai precisar de dinheiro. É neste momento que entra em cena este lugar, Folhinho, distante apenas 14 quilômetros da cidade de Assis, muito bem localizada, com várias vias de comunicação e, por esse motivo, com um comércio muito próspero. Decide pegar alguns tecidos na loja do pai e vem aqui arrecadar o dinheiro necessário para restaurar a igrejinha de San Damiano. Colocaram aqui nesta praça uma placa indicando a presença de Francisco neste lugar. Bom, mas voltando à nossa história, vale muito a pena salientar a posição geográfica deste lugar. A Úmbria é uma região que fica no centro da Itália. Folhinho está no centro da Úmbria e esta praça fica exatamente no centro de Folhinho, de modo que os habitantes da zona consideram este lugar o centro do mundo. Francisco, então, não veio aqui simplesmente pelo comércio facilitado. Ele veio para simbolizar que ele partiria do centro do mundo para fazer o seu percurso em direção ao centro do Espírito. Francisco, então, volta radiante de Folhinho, chegando em Assis e entrega todo o dinheiro arrecadado, inclusive com a venda do seu próprio cavalo, para o padre da igrejinha de San Damiano. Ele se recusa em receber porque conhece muito bem o pai de Francisco. Logicamente, ele fica furioso e Francisco, para evitar a fúria do pai, se esconde por um mês em uma gruta. Mas nos diz, Celano, que ao sair daquela gruta, Francisco sai completamente renovado, com uma luz interior brilhante e com uma força capaz de enfrentar qualquer tempestade. E assim acontece. Francisco se encontra abandonado por todos os seus amigos, que acreditam que ele tenha enlouquecido o pai, para evitar que o filho cometa ainda mais loucuras ou em clausura dentro do próprio lar. Mas em uma de suas viagens a trabalho, a mãe de Francisco, vendo a decisão e vendo a vontade de Francisco em seguir o evangelho, de ser espelho da perfeição do Cristo, ela decide libertar o filho e enfrenta assim a fúria do marido, quando ele volta de viagem. Francisco vem colocado então em plena praça pública, diante de todos os habitantes da cidade de Assis, para ser julgado pelo bispo da cidade, que era a autoridade maior naquela época. Francisco, naquele momento, faz a sua renúncia solene ao mundo, tira todos os seus vestidos e repete a todos, em alto e bom som, que é o único a quem ele chamará de pai, a quem ele obedecerá incondicionalmente, a partir daquele momento, é Deus. Francisco, então, naquele momento, deixa de ser Francisco Bernardone, filho do rico comerciante de tecidos de Assis, e passa a ser simplesmente Francisco de Assis. está com o vento fortíssimo aqui, não sei se eu vou conseguir gravar. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.